A minha cara é bonia, a minha cara é bonita Essa é bonita, o meu senhor está de queda A tua carpa, a tua bonita E o meu senhor está de queda A tua carpa, a tua bonita Essa é a minha cara é bonita Essa é a tua carpa, a tua bonita Para pisar a tua carpa, a tua bonita Para o verdadeiro cantar o mar O meu senhor está de queda A tua carpa, a tua bonita A minha cara é 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 bonita Para a verdadeiro cantar o mar O meu senhor está de queda A tua carpa, a tua bonita E o meu senhor está de queda A minha cara é bonita 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 É casa de oração É casa de oração É casa de oração Pega aí, pega aí, pega aí O fogo vai cair agora Segura, segura Hoje é pra dar lugar Não é pra olhar pro pau se tá mais bonito Hoje é pra dar lugar